Eu nunca paguei nada pra ninguém aqui, agora não vou pagar pra você. Eu falei, ah, você vai pagar, meu irmão, o cara é pro sorreboa. Misericórdia. Eu não morreboa, eu tinha quase meio metro. Pô, meu irmão, eu fiquei vermelho, igual a tomate. E caí pra cima dele, peguei o rapaz da mão dele, entortei o cano. Porra! Entortei o cano. É sério, eu bloqueei lá, velho. Olha aí, galera, eu tô aqui, jornal do canal. Na pista de Patinho. Siga, na pista de quem, rapaz? Patinho. Na pista do Patinho. Patins. Ah, Patinho, Patinho. Ô, galera, ele tá falando aqui pra meu sobrinho que ele brocou lá no Patins e eu não mostrei a parte que ele fez pirula lá na pista de gelo. Eu fiz com a manteca, 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 rapaz. De um pensão. A galera assistiu aí e sabe que não foi nada disso. Agora, o Nau, a nossa próxima aventura vai ser, sabe aonde? Sim. No boliche. Você já jogou boliche? É também o que você falou, sabe? Foi boliche. Você jogou boliche? Eu posso até pontinho com aquela bola. É mesmo? Aquela bola pesada? É. É. Rapaz. O que é verdade? É maluco. Você faz embaixadinha com... É. Com aquela bola... Tá vendo? Ó, outra coisa que eu pensei também, que a gente podia fazer, uma resenha, sabe com o quê? Jogando sinuca, eu e vocês. Ah, não, não, não. Desistir, desistir. Desistir. Aí você vai tomar no caneco. Eu sou fera. Desde quando você é fera? Porque eu nunca vi você jogando. Desde, adoro isso. Quer dizer, você já jogou... Eu nunca vi você... Você jogou aqui, já viu você jogando, mas nada demais. Ah, não é. Agora eu nunca joguei com você, que não tinha que eu jogar. Bora marcar pra gente dar uma jogadinha. Não, eu vou perder. Você vai tomar no caneco. Vai ir, ó. Ah, foi até você falar isso aí. Pronto. Puxa, olha. Conversa, puxa, conversa. Conversa, puxa, conversa. Velho, eu morava na China. Lá vem história. Na época. É sério? Ah. Olha, eu lá brocava todo mundo no sinuc. E lá tinha um cara também que dizia, dizia lá que ele também era... Jogava pra caramba. Só que esse cara era matador de aluguel, irmão. Misericórdia. Muitos entendimentos dele lá. E eu também, como era problemático também, eu evitava e me embati com esse cara. Dois problemáticos juntos não dá certo. Dois problemáticos juntos não dá certo. Quando eu via ele, eu trocava de caminho pra evitava, me embatei com ele que o bicho ia pegar. Ou era medo? Não, medo não. Porque eu não comia esse negócio de caixá, caixá. Você queria evitar problema também? Isso. Aí que vai acontecer, parceiro. Rapaz, quando é um dia, esse cara me acha lá no lugar do sinuc. Eu querendo sair, não tinha porta do fundo, aí não teve jeito, ele aí chegou. E aí, jogava dois sinuquinhos, sinuquinhos. Ah, aquilo aí me deixou. Eu falei, sinuquinhos é sinuquinhos. Você joga sinuquinhos. Quem joga sinuquinhos sou eu. Eu falei, e ele, bora jogar agora, bora se pegar? Eu falei, não, hoje não. Ah, agora, bora. E eu, tô pegado das bichas aí. Pra gente ver colher de mim. Não queria, rapaz, galera. Ah, galera. Valendo o quê? Cerveja. Aí ele falou, e outra? É bico seco. Digo, hum, é bom mesmo. Eu não corri não, vai embora, meu irmão. E aí, começou, ele pegou dez bichas. Meu irmão. E aí, na coisa, ele, pau, pau. Na primeira mão, ele me blocou todo. Ganhou. Lá ele. Claro. Ele te blocou todo. Curadinho, mas falando sério. Ele ganhou, rapaz. Porra, falando sério. Irmão. Eu falei, não, não é possível. Na segunda mão, ele, pau, ganhou de novo. Deu de um. Irmão, ele não desceu a cerveja. Deu merda. Quem passava na rua, ele chamava pra beber, compadre. É, e é você, e é você. Aquela agonia. Eu falei, não. Botou outra ficha. Aí, eu aí. Eu aí, foi minha, viu, pau. Ganhou. Aí, eu falei, e aí, eu tô voltando. E eu, e outra. E lá vai. Na terceira mão, eu furando. Na quarta mão, eu purei. Ele falou assim, olha, vou pedir a cerveja daqui, ó. Porque eles só vão pagar quando descer as dez fichas. É, dez fichas. Cara, é problemático mesmo, né? Eu falei, ah, mas quando você gosta de duas mãos, você botaria. Eu só vou botar quando terminar as dez fichas. E acabou. Porra. Eu não vou jogar, meu irmão. Eu ganhei, pai. Ganhei, pai. Tudo. Ganhei. Tipo, olha, e agora? Tá, nós sem pagar. Eles não vão pagar nada. Eu nunca paguei nada pra ninguém aqui. Eu não vou pagar nada pra você. Eu falei, ah, você vai pagar. Meu irmão, o cara é por sua rebola. Misericórdia. Eu não por sua rebola. Eu tinha quase meio metro. Pô, meu irmão, eu fiquei vermelho, igual a tomate. E caí pra cima dele e peguei o rabo da mão dele e entortei o cano. Porra. E entortei o cano. Mas dele tanto nele. Dele tanto nele que a galera tira, tira, tira. Ele não tira nada. E quebrei, quebrei ele todo, irmão. Porra. E aí, rapaz. E aí, eles separaram. E aí, um por lado pro outro. Quando ele passou, a notícia tava trabalhando com o trabalho de segurança. Ele aí passou. Ele aí puxou a tua camisa pro lado da senha, montou a revólver dele. Ele aí puxou. E aí, puxou o meu. Pô. Pô, meu irmão. Pô, meu irmão. Pô, meu irmão. Pô, meu irmão. Olha o tamanho do meu irmão. Ele aí. Ah, ele aí levou fé. E aí, ó, gargador. Ele disse, saia. Se saia. Vem, o cara tava correndo que nem bala pegava. Cala a boca. É. Cala a boca, moça. Olha o dedquinho aí, ó. Você passa o teu com medo. Você passa o teu com medo. Porque eu sei. Vem, ó, ó, ó. Peraí, peraí. Fica aí. Peraí, rapaz. Fica aí, rapaz. É. E aí, ficou na paz os dois, todo mundo. Ficou na paz. Parceiro, virou parceiro. Ah. Virou parceiro. Virou amigo. Eu tô com um negócio de quachá, quachá. Tem outra coisa. Vou logo avisar você, rapaz. Eu não tomo sopa de letra, por quê? Pra não comer. É. Agora eu quero ver nós dois no siluco. Aí, aí, aí. Ô, não. Eu não posso nem virar você que tá com porrete aí. E o, é. Não, não, não. É. Não, não. Sente aí, pô. Mas continua conversando. Eita desgraça. Tem gente que não vai acreditar, não. Mas eu acredito. Eu não tô nem aí. Você acredite. Eles não acreditam. Quem não quiser que vai tomar num caneco com eco, pra levar a gente pra conversa. Pedir pra parar? Parou. Parou mesmo. E se sai. Não, tô na paz. Se sai. Ô, na paz, na paz. Na paz, velho. Sai. Tá pensando que cachaça é o canal do canal? Misericórdia. Larga essa malvada, menino. Misericórdia. 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 Misericórdia.